Pessoal, notícia muito urgente. Após a Polícia Federal mirar o deputado conservador Nícolas Ferreira, jurista se levanta e faz um grave alerta. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, o Supremo Tribunal Federal recebeu nesta quinta-nove, que, por sinal, foi no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes determinou uma operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um pedido da Polícia Federal para abrir um inquérito contra o deputado federal Nícolas Ferreira. Por conta de uma fala contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um evento da Organização das Nações Unidas no ano passado. Durante o discurso na ONU, Nícolas Ferreira criticou algumas políticas de Lula, como a da ideologia de gênero, e reforçou seu posicionamento contra o aborto. O documento, que foi distribuído para análise do ministro Luiz Fux, aponta que o parlamentar pode ter cometido o crime de injúria ao chamar Lula de ladrão. O pedido de apuração foi feito inicialmente pelo então secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, a partir de uma demanda do próprio Lula. Nícolas Ferreira não comentou o pedido de abertura de inquérito, apenas republicou nas redes sociais diversas postagens sobre o tema, em uma delas com a legenda Brasil 2024. Então, o advogado André Massiglia, especialista em liberdade de expressão, afirma que o pedido contra o deputado é desnecessário e torna-se por si só um indevido constrangimento à liberdade de expressão de Ferreira. Ele diz que isso resulta em uma indesejável autocensura em pleno ano eleitoral. Sua liberdade de expressão ampla está robustecida pela imunidade parlamentar. A conduta de o chamar de ladrão ocorreu na ONU, em agenda oficial do deputado, em tom de denúncia contra o presidente, evidenciando que se valia de sua prerrogativa. Bom, ainda segundo uma sigla, o Poder Judiciário já teria assentado que xingamentos genéricos, enfáticos ou ácidos fazem parte do debate político e que não podem ser vistos como acusações caluniosas, abre aspas, inclusive contra a Presidente da República, como já ocorreu em anos anteriores, com aceitação pelo Judiciário do uso do termo genocida. Então, pessoal, o PF pede ao STF para abrir inquérito contra Nícolas Ferreira e jurista critica a pedido. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e vamos compartilhar essa notícia.